A fisioterapia em cirurgia plástica e estética, hoje ela é chamada de fisioterapia dermatofuncional. É uma fisioterapia específica que trata, na verdade, de alguns problemas da pele especificamente, mas não especificamente da movimentação dessa pele. Por exemplo, de um pós-operatório de um queimado, esse paciente que teve uma queimadura, por um exemplo, ele fez uma cirurgia plástica para voltar essa movimentação. Então, o fisioterapeuta tem recursos de eletroterapia, recursos para esse paciente voltar a fazer o movimento daquele membro que foi queimado, que está atrofiado temporariamente. Então, a gente tem recursos hoje que melhoram muito a movimentação desse paciente. No caso das cirurgias plásticas, no pré-operatório, normalmente, o fisioterapeuta, ele dá orientações básicas de posicionamento no leito e o que, normalmente, a paciente fica assustada no pós-operatório, que é você ver o excesso de edema, o excesso de líquidos no abdômen ou, enfim, na região onde o paciente, ele fez a cirurgia. Então, a gente dá orientações pré-operatórias e a gente faz uma avaliação postural do paciente. A gente pode até prescrever exercícios antes da cirurgia para aquela cirurgia ter melhores resultados depois. Então, a gente tem um papel no pré-operatório e no pós-operatório com o tratamento dos edemas e a prevenção não só de edemas, mas de retração de cicatriz e da fibrose, que é uma complicação muito comum, mas que a fisioterapia trata com grande excelência com os recursos de fisioterápicos e com a linfodrenagem manual.